E olha só, passou por audiência de custódia a mulher de 42 anos que foi detida depois de engolir um saco com 20 porções de cocaína em uma boate no Jardim Maracanã, em Rio Preto. Segundo informações da Guarda Civil, a suspeita, que está grávida de 8 meses, foi surpreendida dentro de um carro com o marido. Ela foi levada até o banheiro da danceteria para ser revistada por um agente da guarda. Foi quando ela então engoliu o entorpecente. Ela foi encaminhada ao hospital de base para expelir esse material. O bebê, por sorte, passa bem. Ela e o marido serão encaminhados para cadeias da região e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.